Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Desta vez, trazemos um compilado com várias notícias que acabaram ganhando destaque nas últimas horas, mas uma trecha de morte acabou sendo, infelizmente, confirmada. Antes, peço que se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Agora, vamos para a primeira notícia. Segundo informações do site TV Prime, a alta direção da Rede Globo já definiu quem será a substituta de Patrícia Poeta no comando do encontro. Sempre que a apresentadora precisar se ausentar pelos mais variados motivos, uma comunicadora está escalada para comandar a atração. Maria Beltrão foi a escolhida para assumir a função no caso da ausência da apresentadora oficial. Ela dividirá o comando do encontro com Manuel Soares. Vale lembrar que Maria Beltrão recentemente assumiu o posto de uma das apresentadoras do Ed Casa após o programa, que vai ao ar nas manhãs de sábado, passar por uma série de modificações. Ana Furtado, que não teve o seu contrato renovado com a Rede Globo, e a própria Patrícia Poeta já ocuparam o posto de substituta à frente do encontro, no período em que a atração tinha Fátima Bernardes no comando. Aos 51 anos de idade, Maria Beltrão é filha do ex-ministro Hélio Beltrão, falecida em 97. Após se formar em jornalismo, ela ingressou na Rede Globo e passou a apresentar o telejornal Em Cima da Hora, que era transmitido pela Globo News. Segundo informações do site TV Prime, a Globo perdeu os direitos de transmissão da UFC. A principal organização de MMA do mundo fechou o acordo com a Band, a casa nova da UFC no Brasil. Nos últimos anos, a Globo não exibiu lutas do evento na TV aberta. A UFC ficou restrita ao canal combate. O canal do grupo Globo rende cerca de 100 milhões anuais para a empresa. Com a saída da UFC do cardápio, o canal combate pode ter uma debandada de assinantes que só mantinha a assinatura por causa do Ultimate. Apesar do risco real de que isso possa acontecer a partir de janeiro, a Globo manterá o canal no ar e vai passar a investir mais em boxe. Em 2020, a Globo viveu uma situação parecida com o Premier. A pandemia paralisou competições. Sem ter o que exibir no canal de futebol, a Globo perdeu a base da grande de assinantes e só voltou a crescer quando as competições retornaram. No caso do canal combate, a grande aposta serão as lutas de boxe. Segundo informações do site Contigo, nos preparativos de sua carreira solo, Cimarãe surgiu enigmática em seu Twitter na tarde desta última segunda-feira. Ao publicar uma foto mostrando seu look do dia, a sertaneja resolveu refletir sobre como nunca deixar de lutar por seus objetivos. Vencedores não são pessoas que nunca falham, são pessoas que perseveram no seu propósito e nunca desistem. Escreveu a cantora mostrando detalhes de um top copyright na cor branca e uma calça social cinza. O desabafo da artista veio dias após surgir repentinamente no show da Irma Simone. A esposa de Cacá Diniz já está se apresentando sozinha há meses, antes mesmo do fim oficial da dupla, e não esperava que fosse surpreendida pela coleguinha no meio da apresentação. Aliás, Cimarãe ainda aproveitou a aparição pública para dar início em seu canal no YouTube. É que, diferente da mãe de Henry Zaya, que já alimentava um canal solo à plataforma há meses, a artista não possuía sua própria página e começou a lhe fomentar antes de lançar o seu primeiro single. Segundo informações do site Contigo, o apresentador Luciano Huck encerrou o Domingão exibido neste domingo com uma mensagem corajosa. Na reta final da disputa eleitoral, ele pediu aos telespectadores que não deixe de exercer sua cidadania. Já no finalzinho do programa, ele foi firme e pediu que os telespectadores compareçam às urnas. Queria fazer uma coisinha rápida antes do fantástico que está começando. Na próxima semana, 156 milhões de brasileiros e brasileiras vão às urnas escolher seus representantes. Então, ele pediu a atenção redobrada na escola dos deputados e senadores. Neste período de campanha, a gente costuma falar dos candidatos a presidente e a governador, mas hoje eu queria encerrar o Domingão falando da importância do seu voto para a eleição de membros do Legislativo. E aconselhou seus fãs. Então, ao longo desses próximos dias, pesquise sobre os candidatos a deputados e senadores. Pesquisa mesmo, procure candidatos que tenham o sarrafo da ética lá em cima que possam contribuir para a gente construir um país cada vez mais justos, eficiente e inclusivo. Segundo informações do site Caras, nesta segunda-feira, Giovanna Antonelli explicou sua decisão de dar uma pausa em sua carreira de atriz após a próxima novela das nove, Travessia Acabaá. Entre aspas, depois de fazer a novela durante a pandemia, se referindo a Quanto Mais Vida Melhor, e emendar com essa novela que ainda temos um longo caminho a percorrer, quero uma pausa para poder me reciclar, me reinventar e começar tudo de novo. Ainda mais eu que faço milhões de outras coisas, disse a atriz. No início do mês, a artista já havia comentado com o mesmo veículo sobre uma pausa na atuação. Novela vai demorar um tempo para eu voltar a fazer de novo. Essa aí, Travessia, para mim, é uma grande despedida. Mas, antes da despedida, a atriz já está vivendo, ou melhor, revivendo, sua personagem Elô na nova trama de Glória Pérez. Giovanna já havia atuado como delegada Elô na novela Salve Jorge e retorna em Travessia. Mas não tinha como não estar participando dessa ideia de fazer a delegada Elô. Para mim, ela merecia esse espaço maior mesmo. A Elô é uma personagem justa, mulher de caráter reto, sempre com sede de justiça. Eu me sinto representada, falou a famosa. Segundo informações do site TV Prime, conhecido por ser um dos principais debates de toda a corrida presidencial, o confronto entre candidatos promovidos pela TV Globo costuma ser o último a ser exibido normalmente faltando poucos dias para a eleição e, por ser a maior emissora do país, o canal de Roberto Marinho tem o maior número de espectadores acompanhando as propostas dos candidatos, o que pode ser determinante para o pleito. Com isso, o debate da Globo nada mais é do que uma das principais oportunidades dos candidatos a falarem com seus eleitores a fim de buscar os votos dos indecisos ou virar o voto de quem já havia decidido seu candidato. O presidente Jair Bolsonaro, segundo colocado na maioria das pesquisas, deverá aproveitar a ocasião para o embate contra o líder das pesquisas Luiz Inácio Lula Silva. Porém, em um post de um de seus assessores, chefe de comunicação da campanha do presidenciável, pôs dúvidas sobre a presença de Bolsonaro no debate promovido pelo canal Carioca. Segundo informações do site gente.ig, intérprete de Tiberio, na primeira versão de Pantanal, o cantor e compositor sertanejo Sérgio Reis finalmente fará uma participação no último capítulo da novela que vai ao ar no dia 7 de outubro. Na trama original, Sérgio formou uma dupla de cantadores com Almir Sater, que vivia o violeiro Trindade. Numa cena vazada das gravações do último capítulo, Sérgio toca e canta Xalana, clássico de 43 de Mário Zan e Arlindo Pinto, sucesso na primeira versão da novela. Na cena, o sertanejo é acompanhado por Sartre, Guito e um acompanhamento musical que conta até com uma harpa paraguaia. Em entrevista ao Globo, o autor da trama, Bruno Luperi, contou que a homenagem ao sertanejo se deve à sua importância para inspirar o avô novelista Benedito Rui Barbosa a escrever o folhetinho original. Segundo informações do site Lose Alegria, infelizmente, trazemos uma triste notícia. Segundo informações deste mesmo site, uma matéria acabou sendo publicada onde um grande vereador, que tinha 60 anos de idade, de novo tiradentes, acabou falecendo nesta semana. Natural de Palmeira das Missões, ele exercia atualmente a sua sexta legislatura como vereador, sendo presidente do Legislativo de Novo Tiradentes em três oportunidades. A causa de sua morte ainda não foi divulgada. O Poder Legislativo decretou o luto oficial por três dias e o seu nome era Ari Pedro Baviveira. O ele era do MDB. A CIDADE NOVO A CIDADE NOVO A CIDADE NOVO Obrigado.